Essa aqui agora eu vou cantar para os amigos que adoram as músicas do Zeca Picodinho Vacilão, tá com alguns amigos aí, tá? Vamos lá, espero que vocês gostem Aquilo que era mulher, para não te acordar sempre saia na cama, na ponta do pé Só que se chamava tarde, sabia ser gosto, na bandeja de café Chocolate, um esporte, salada de fruta, suco de mamão O almoço era de bebião, com arroz, alagreira, batata corada e o vinho no bão No jantar na mesa faltou do almoço, ainda tinha opção Mas demora ela dispensou você Chegou em casa outra vez, vai então Brigou com a preta sem razão Esse primeiro arroz trouxe com piado Botou só na partida de limão Deu um avalho ao macaco, pananá no pô, poço pro caco Sadinho, cachorro, cachaço pro papo Entrou no chuveiro, gritando e sacado, não queria paco Mandaram porão, pegou o presentão, já tinha um na mão do próprio irmão Quem quis te segurar, eu consegui te desarmar Foi pra rua de novo, entrou no velado, pulou a janela Chegou de fruto, apagou a janela Doutor viva, mulher de favela, deu um beijo nela O bicho pegou, o lixo chegou, o coro levou e cana entrou Ela não tinha mais, aquilo que era mulher Falando que aconteceu, saia da cama, na ponta do pé Só que saia uma batalha, sabia ser o gosto da bandeira de café Chocolate, biscoito, salado de fruta Subo de mamão, o amor será firmeão Com arroz, olá grega, batata corada, o vinho do pão O jantar não é mesmo, a altura do almoço, ainda eu tinha ficção Mas demora, ela dispensa você Chegou em casa outra vez, moitão Ligou com a preta sem razão Diz comer arroz doce com piabo Botou só na batida de limão Deu uma maja macaca, banana bocota, moço com cacaca Santinha o cachorro, cachaça com papo Entrou no chuveiro, entrou no sapato, não queria ir ao pai Botou lá no corão, pegou o trajeitão Deu um tiro na mão do próprio irmão Quem que te sentirá? Eu consegui te desanar, foi pra rua de novo Entrou no velado, pulou a janela Chegou o defunto, apagou a tela Cantou a vila, mulher de favela, menina e remela O bicho pegou, polícia chegou O coro levou, em cana entrou Ela não te quer mais Foi pra rua de novo Entrou no velado, pulou a janela Chegou o defunto, apagou a tela Cantou a vila, mulher de favela, menina e remela O bicho pegou, polícia chegou O coro levou, em cana entrou Ela não te quer mais Bem-vindo, é, vacilão Desperto, cara!